Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos mais bem-vindos aqui no vídeo, no canal é Denício Fernandes, a Grécia Paraibano. Galera, no vídeo de hoje, vamos chamar vocês aqui um pouco da manutenção e limpeza aqui do cabalador dessa máquina da Estil, o MS381, ok? Só para vocês aqui todo o procedimento de fazer a limpeza aqui no filtro de ar dessa máquina do cabalador. Deixe seu comentário aí, deixe seu joinha aqui para fotografar o seu vídeo. Ok galera? Deixe já, agradeço a você que está inscrito. Se inscreva no meu canal aqui, Denício Fernandes, a Grécia Paraibano. E solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera, vamos começar aqui o nosso trabalho, fazer a limpeza aqui do cabalador dessa máquina, né? A Estil aqui, o MS381. E fazendo também aqui a parte da limpeza do filtro de ar, ok? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Vamos continuando aqui galera. Vamos tentar aqui, vamos começar a tirar a tampa aqui. Filtro de ar. Esse aqui é o parafuso que segura a tampa, não é isso galera? Não precisa rusquear muito. Vou mostrar para vocês que ele é um encaixe. Já tirei, ó. Está removido aqui. Está um pouco sujo, ok? Está aqui galera, ó. Ele é uma ruscazinha, está vendo? Essa rusca aqui é o que faz a trava. Não precisa se você está rodando muito não, está ligado? Algumas pessoas pensam que isso aqui é tipo um parafuso, mas não é, ó. Ele tem um encaixezinha, mas quando você gira, ele já encaixa no filtro de ar. Ok galera? Vamos lá, continuando aqui. Mostrando o filtro de ar. Como vocês veem aqui, ó. Está um pouco sujo, não é isso? Vamos fazer a limpeza total. Você vai tirar aqui uma própria chave de vela da máquina. Ou uma chave de fenda. Está vendo aqui? São dois parafusos que segura o filtro de ar dessa máquina. Eu uso aqui a chave de vela da máquina para tirar, ok? Você usa aqui uma chave de fenda da sua preferência, aí. Vamos lá. Está aqui galera. Vou pegar a chave aqui, ó. Essa chave de vela que vem com essas máquinas da Steel. Vou tirar aqui para vocês verem aqui. Então aí, você que não é inscrito no nosso canal aqui galera, se inscreva. Deixe seu comentário aí se o vídeo é útil para vocês. Está ok? Está removendo aqui um pouco do fio de ar para a gente fazer a limpeza dele. Comenta aí pessoal, comenta o nosso vídeo aí, deixe seu comentário. Tem um galo cantando aqui do lado, galera. Vai sair aí no áudio aí do vídeo. Mas é normal que eu moro aqui no sítio. É isso. Os meus vídeos todos aqui são na zona rural. E tem esse som natural aqui do sítio. Tem um galo cantando. Assim mesmo. Pronto galera. Está removido aqui. O filtro de ar. Está um pouco bem sujo. Para vocês analisarem como é que está aqui o filtro. A máquina não trabalha corretamente. Está assim. Por isso que é bom fazer sempre a manutenção preventiva. Está ok galera? Está aí. Esse filtro pessoal. É difícil. Um do lado. E o outro do outro aqui. Porque esse é difícil aqui. Você com a própria chave da vela. Você vai colocar aqui dentro. E vai girar. Quando você gira aqui. Você automaticamente já destrava. A de um estampo. Para fazer a limpeza melhor. Você pode até dar dando aqui um jato de ar. Nessa estampa. Para fazer a destravada. Aí. Você dá um jato de ar pessoal. E o certo. Dá um jato de ar aqui galera. É por dentro. Dá um jato de ar aqui. De dentro para fora. Eu dou um jato de ar aqui. E depois eu termino com a limpeza aqui. Na gasolina. Está ok? Eu dou uma lavagem aqui com a gasolina. Com um pincelzinho. Deixo bem limpo. Está bem sujo. Ok? Essa daqui. É a válvula. Que faz. Fechamento aqui. No controle galera. Aqui ó. Da entrada de ar. No carburador. Ok? Essa válvula aqui. Que é responsável aqui. Você verifica realmente também. Se ela está funcionando perfeito. Aqui no meu caso. Que eu estou analisando. Ela está trabalhando perfeitamente. Analisa essa molinha. Que ela tem aqui ó. Você também desmonta aqui. E lava por completo. Pode lavar com sabão e água. Pode. Mas eu lavo aqui com gasolina. Eu dou um jato de ar. Passo um pincel para tirar. Essa poeira mais grossa. Ok? E depois eu lavo com gasolina mesmo. Primeira. Continuando aqui galera. Está aqui para o lado. Continuando aqui. Pronto. Aqui pessoal. Pode analisar aqui. Está o carburador. Chegar mais perto para vocês verem aqui. O carburador. E aqui ao lado aqui. Isso aqui é uma luva. Que liga o filtro de ar. Ao carburador. Está ok? É através dessa luva aqui. Que o ar entra. Para o carburador. Primeiro pessoal. Vamos remover aqui. Para vocês verem. Aqui para fixar esse carburador. Ao suporte do cabeçote. Existem duas porcas. Você vai usar aqui. Uma chave 8. Está ok? Vou ver aqui. Se a minha chave. Que eu tenho aqui. Vai dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto pessoal. Vamos fazer a remoção do carburador. Ele é preso. Precisa de duas porcas aqui. Essa porca. Você vai usar aqui. Essa chave aqui. Chave tubular. Ou chave canhão. Como é usado em algum. Em alguma região. O nome é chamado de chave canhão. Ou chave tubulada. Ok? Essa aqui é a chave número 8. Vou ver se vai dar para vocês verem aqui. Está um pouco apagada aqui. É uma chave de 8 milímetros. Está introduzindo aqui. Para a gente retirar o carburador. Comenta aí pessoal. Se esse vídeo é útil para você. Você comenta. Se você que não é inscrito aqui. No meu canal aqui. Se inscreva. Deixe seus comentários aí. Se o meu vídeo aqui. Está sendo útil para vocês aí. Eu vou agradecer bastante. Se você deixar o likezão aí. Iria agradecer. Está ok pessoal? De coração. Teria a primeira porca. Vamos retirar a segunda. E é aí pessoal. Sempre pessoal. Onde você fazer. Começar os trabalhos com a máquina. Você trabalhou. Vamos dizer assim. Trabalhou um mês com ela. E vai voltar a trabalhar com ela. Ficou um tempo parado. É bom sempre fazer essas manutenções preventivas. Principalmente a limpeza do carburador. Filtro de ar. Para que não venha prejudicar. O motor da sua máquina. Está ok? Que aqui é a parte principal. Essa parte de filtro de ar. Com o carburador. Para a máquina trabalhar perfeito. Vou botar essas porcasinhas aqui. Deixa eu pegar aqui uma bandeja. Vou pegar uma bandeja aqui. Estou botando dentro. Ok galera? Vamos retirar aqui. Para você ver aqui. O carburador galera. Está bem sujo. Ok? A máquina estava parada um bom tempo. Estarei aqui fazendo essa limpeza. Para vocês verem aqui. Galera. Como é que vamos fazer aqui. Para retirar esse carburador. Esse carburador aqui. Está aqui. A mangueira que trai o combustível. Não é isso? Que vende o tanque. Você tem que tirar ela com bastante cuidado aqui. Tira com bastante cuidado. Vou pegar um pincel aqui. Vamos pegar um pincel. O pincel é um alicate aqui. Para limpar um pouco aqui. Essa mangueira. Para chegar mais fácil até ela. Como é que a gente vai para tirar galera? Essa mangueira. Você tem que ter bastante cuidado. Para não danificar. Você gira ela um pouco. Ela aqui. Você gira ela um pouco para ela soltar. Com o próprio alicate. Você aciona para baixo aqui. Dessa forma. Girando. Pronto. Essa mangueira aqui. Já foi removida. Ok? Está aqui. Depois vamos fazer a verificação dessa mangueira. Se ela não tem nenhum furo. Se ela não. Com o tempo. Com até o próprio calor da máquina. Se ela não ressecou. Primeira. Tudo isso aí é importante. Para que você depois não faça a limpeza do carburador. E ela apresente. Outro problema. Talvez pode ser a mangueira que esteja danificada. Está aí galera. O carburador já está solto. Você tira ele com bastante cuidado. Que ele fica um pouco colado galera. No bloco do cabeçote. Ok? Pega bastante cuidado aqui. Pronto. Fogou um pouco. Antes de você retirar ele totalmente. Você fez só folgar. Depois de ter folgado ele aqui. Você vai. Para o ferrinho da alavanca aqui. Da aceleração. Primeira. Como é que você vai fazer para tirar ele aqui? Você vai acelerar a máquina. Bota a chave. Chave de fenda lá dentro. E vem aqui. E retirou. Primeira. Está solta aqui galera. Você vai pegar aqui o carburador. E vir ele aqui. E remover ele aqui. Com cuidado. Está aí galera. Se esse vídeo é útil para você. Vocês comentem aí. Deixe seu comentário aqui nos nossos vídeos. Se puder se inscrever. Se inscreva no nosso canal aqui. Rumo aos mil inscritos. Está aí o carburador retirado galera. Está um pouco. Bem sujo. De pó de madeira. Não é isso? Vamos fazer aqui uma limpeza. Total nele. Isso aqui é a luva. Onde eu falei para vocês no decorrer do vídeo aí. Onde liga o filtro de ar. Ao carburador. Ok? É só encaixar daqui do lado. Vou tirar para vocês verem aqui. Tirei. Retirar daí. A luva é encaixada. Bom galera. Foi retirada aqui. A luva. Ela é encaixada aqui embaixo. Está vendo aqui. As duas agulhas de regulagem do carburador. A L e a H. E a da parte da lenta aqui. Ok? Está aí galera. Vou tirar aqui para vocês verem aqui. Vou botar ele para o lado. Para a gente dar uma limpeza geral nele. Para você ver como é que está aqui. Cheio de pó de silagem. Vou botar aqui um pano. Aqui dentro para que nenhum. Nenhum pó de madeira entra para dentro do motor aqui. Se ele está colocando uma bucha ou um pano limpo aqui. Primeira. Vamos continuar nosso vídeo. Pronto galera. Vou botar um pano aqui bem limpo. Para ele fechar aqui a parte. Para não entrar nenhuma sujeira. Nessa parte do pistão. Do motor. Pronto. Vamos deixar aqui de lado. Vamos focar agora na limpeza do carburador. Comenta aí. Deixe seu comentário. Nunca quer dúvida. Deixe nos comentários aí. Galera. Esse motosserra. É uma excelente máquina. Só que a Steel agora. No lugar dessa 381. Agora tem a MS382. Não é isso. Mas não mudou muito as coisas entre elas. É quase idêntica. Está ok galera. Mudou só os pequenos detalhes. Estamos aqui com o filtro de ar. Vou passar o pincel. Dar uma limpeza bem rápida aqui. Já mostro para vocês como é que ficou aqui. Está aí galera. Continuando aqui. O carburador como é que está. Para vocês verem aí. Eu vou passar um pincel aqui. Para tirar essa silagem todinha aqui. Esse pó de madeira. Um pincelzinho flexível aqui. Você vai passando e tirando. Antes de fazer a desmontagem. Está ok? Oitava aí pessoal. Você que não é inscrito no meu canal aí. Denílson Fernandes. A Grécio Paraibano. Dessa força aqui. A gente paraibano aí. A atingir os mil inscritos. Você que está vendo aí. Meu vídeo aí. Espalhado pelo mundo aí. Aqui na plataforma. Dessa força aí. Estou começando agora. Agradecer a todos aí. Os mais de 500 inscritos no meu canal. Está ok galera? Sou muito obrigado a todos vocês aí. E esses vídeos são sempre feitos aqui. Com amor e carinho aí. Para todos vocês. Espero que gostem. Está aí. Tirei um pouco do grosso. Desse pó de madeira aqui. Está grudado aqui no carburador. Vou dar uma limpeza aqui. Por fora. Já retorno já. Para vocês verem aqui. A desmontagem. E limpeza. Total desse carburador. Na parte de dentro. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo aí. E assiste o vídeo todo aí. Valeu galera. Volto já. Está aí galera. Vamos continuar nosso vídeo aqui. Vamos analisar o carburador. Aqui é um excelente carburador. Da marca Zama. É o carburador original ainda. Desse motosser. Está ok. A câmera está um pouco tremendo aqui. Mas vou tentar estabilizar para vocês verem. O carburador ainda original dessa máquina. 381 da Steel. Está aí galera. Um excelente carburador. Testado e aprovado. Esse carburador da Zama aqui. Um carburador muito bom. E vamos começar aqui a desmontar. Vamos começar aqui por essa parte de cima aqui do carburador logo. Está ok? Essa é a parte aqui da bomba galera. Essa aqui é a parte onde recebe o combustível. O combustível entra por aqui. Aqui é a parte da bomba. Tem um diafragma aqui que faz a movimentação de acordo com a compressão do motor. Que é gerada aqui dentro. E manda para essa parte de baixo aqui. Está ok? Essa parte de baixo aqui que faz a distribuição do combustível. Para aquele orifício ali. Tem um orifício ali que está até sujo. Onde o combustível chega até aqui. Essa câmera aqui do carburador. E onde entra para fazer a combustão aqui da máquina. Está ok? Vamos começar a desmontar aqui por cima. Para vocês verem aí. Está aí galera. Vamos começar aqui esse parafuso. Deixa eu ver se ele está bem apertado. Está bem apertado. Vamos lá. Foguei ele. Essa parte de cima aqui. Essa parte do carburador aqui é só um parafuso. Tiro ele. Bota para ali para a gente fazer a limpeza. A tampinha. Aqui tem o diafragma da bomba. Vocês analisam depois. Se esse diafragma está realmente funcionando. Você vê que depois analisa. Não tem nenhum furinho nessa parte aqui da bomba. Essa aqui é onde faz o bombeamento do combustível. Quando cria um vácuo aqui dentro. Ela fica subindo e descendo. recebendo combustível pela duas válvula de retenção. A válvula de entrada e a válvula de saída. Essas duas. Dois pontos pretos aqui. Se funciona aqui com válvula de retenção. De entrada. E uma válvula de saída. De combustível. Ok? Já para vocês verem aqui. Com bastante cuidado. Que está um pouco ressecado aqui galera. Para vocês verem aí. Está bem sujo. Eu vou analisar se ele não tem nenhum furinho. Essa parte aqui é a junta. Porque essa é a junta. É o que faz a vedação. Da tampa aqui. Da bomba. Do combustível. Ok galera. Está bem sujo. Para vocês analisarem aí. Vamos estar fazendo a limpeza aí. Pô galera. Vamos botar para cá. Para a gente fazer depois a limpeza. Está ok? Como é que está aqui os orifícios. Aqui dentro tem uma peneirinha. Vou tentar retirar ela também. Para fazer a limpeza. Ok galera. É um pouco complicado tirar ela. Mas vou tentar tirar essa peneira daqui. Fazer toda essa limpeza aqui ó. Todo esse resíduo aqui. Tem que ser tirado. Por isso que essa máquina. Não estava trabalhando corretamente. A queima dela estava desregulada. E o operador. Não conseguia botar ela nunca no ponto correto. Nem na alta. Nem na baixa. Por causa dessa sujeira total aqui. Que a gente está vendo aqui. Nessa máquina. Primeira. Vamos retirar aqui essa outra parte. Que são quatro parafusos. Você que está gostando aí. Qualquer dúvida aí. Comente no nosso vídeo. Estou aqui para tentar tirar algumas dúvidas de vocês aí. Você que é iniciante. Você que é profissional não. Quem é profissional. Na área. Já tem muita experiência. Não é isso. Mas você que está aprendendo agora. Quer limpar o cabulador da sua máquina aí. Pode ser motocerra da Estil. Toyama. Cosquasna. Tecma. Qualquer marca. Você tendo umas dicas devagarzinho. Sem medo. Analisando. Você. Faz a manutenção correta da sua marca. Primeiro galera. Se você puder se inscrever no meu canal aí. Se inscreva no nosso canal aí. É Denilson Fernandes. A Grécia Paraibano. Agradecer a todos os 500 inscritos no meu canal. E vamos rumo aos mil inscritos aqui. Se Deus quiser. Bom galera. Está solto os quatro parafusos. Vou deixar ele para ali. Vamos continuar andando aqui. Se dá certo que vocês veem aí. Com bastante cuidado aqui pessoal. Não é de soltar essa tampa. Com bastante cuidado. Por que eu digo isso? Eu estou vendo que esse cabulador aqui. Ele passou um bom tempo. Ele foi feito manutenção. E essa tampa. Ela cola nessa junta. Ela tem uma junta. Como eu mostrei para vocês. De vedação. Você vai devagarzinho aqui. Com bastante cuidado. Soltou. Ok? Aqui ó. A junta quase que saia junta. Vendo a junta aqui embaixo. Essa é a junta que veda aqui. Vou tirar ela com bastante cuidado. Fazer a limpeza. Bom pessoal. Vamos lá. Continuando. Podemos analisar aqui. Essa aqui é a junta. A vedação. Dessa parte aqui. Dessa tampa. Desse lado do cabulador. E ali. Aqui o balancinho. Onde. O sistema aqui com a agulha. Que aqui abaixo tem uma molinha. Que faz o sistema de subir e descer. Ó. Com essa molinha aqui ó. Esse sistema aqui funciona como é Denilson? Aqui ó. Esse diafragma aqui ó. Com o vácuo que é criado aqui dentro. Esse cabulador. Ele sobe e desce. Fazendo com que essa agulha. Suba. E desce. Ok? Tá aí. Fazendo com que essa agulha suba e desce. Ele cria um vácuo. Esse diafragma. Deixa eu ir tirando pra vocês verem aqui. Pra gente tá limpar aqui. Ver se ele não tá colado aqui galera. Com bastante cuidado. Pra não danificar. Ok? Ele tá grudado aqui galerinha ó. Opa. Caiu aqui. Ele tá grudado. Você vai tirando com bastante cuidado pessoal. Para não danificar. O diafragma. O diafragma. Ok? Se danificar tem que ser trocado. Vou tirar aqui com bastante cuidado. Ele tá bem preso. Pronto. Tá tirado. Essa tampa pra lá. Esse aqui é o diafragma. Que faz. Responsável. Pra fazer a subida. A entrada. E saída do combustível aqui ó. Você analisa. De primeira vista. Que eu tô analisando. Ele realmente não tem nenhum furo. Essa parte aqui. Está intacta. Está perfeita. Parece que ele tá ok. Junto com ele aqui. Parece que tá ok pessoal. Pra lá. Pra gente lavar também. Vou tirar essa junta. E volto já. Pra gente desmontar aqui. Essa parte do cavalete. E vamos lá continuar nosso vídeo. Vou botar a junta pra ali. Pra gente fazer a limpeza. E agora galera. Vamos pra essa parte aqui ó. Tá pra aqui. Essa parte aqui. É a parte do cavalete. Tá ok. Tô analisando aqui. Se ele tá bem regulado. Tá. Vamos continuar aqui. Vamos retirar daqui agora do cavalete. Essa aqui você tem que tirar com bastante cuidado. Você coloca o dedo aqui em cima pessoal. É preso só por um único parafuso. Você pode analisar aqui ó. Se um parafuso é o que faz a fixação do cavalete aqui. No bloco do caburador. Tá ok. Tem que botar com bastante cuidado aqui o dedo aqui em cima. Prender. Pra folgar os parafusos. Por quê? Aqui abaixo tem uma molinha. Se você não prender ela vai pular. E se você perder essa molinha é complicado de arrumar outra. Tem que comprar o kitzinho de volta. Se essa molinha pular galera. Aí pronto. É complicado viu. Bastante cuidado aqui. Opa. A câmera tremeu. Bastante cuidado aqui galera. Vamos folgar esse parafuso. Pra gente chegar aqui até a agulha aqui. Ok. O parafuso tá solto. Traiu o parafuso aí. Tá bom aqui. Pronto. Já saiu tudo por completo aqui ó. Esse orifício maior aqui acima aqui ó. É o da agulha. Ok. Do lado aqui esquerdo do parafuso. E aqui abaixo do meio aqui central. Onde fica a mola. Ele já pulou aqui pra minha mão. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui galera ó. Tá na minha mão aqui ó. Com a valeta aqui. Com a molinha que fica abaixo dele. E aqui é a bendita. Aqui onde tá toda. Todo cuidado tem que ser aqui ó. Você tem que analisar aqui bem direitinho. Essa aqui é a agulha. De admissão. Do combustível. Ela que é responsável. Por deixar. A entrada do combustível aqui ó. Na parte. Do carburador. Ok. Tá aí ó. Ela é feita aqui por uma. Uma pontinha aqui ó. Bem sensível. Que você tem que analisar bastante aqui. Essa ponta aqui de vitron. É um tipo de matéria. Como se fosse uma borrachinha pessoal. Você tem que analisar se ela não tá arriscada. Se tá danificada. Se tiver alguma poeirinha aqui. Vocês retirem. Tá ok. A limpa aqui ó. Vou lavar tudo com combustível. Com gasolina. Tá aí. Desmontagem completa do carburador. Vamos retirar aqui agora. A parte da agulha. Da L.A.H. Vou pausar o vídeo. Pra pegar outra chave aqui. Que aqui tem que ser com a chave fenda. Deixa eu ver a câmera pegar um foco. Tem que ser aqui com a chave fenda. Eu tô com a chave Phillips aqui ó. Deixa eu pegar uma chave fenda aqui. Volto já. Tá aí pessoal. Vamos enchar a chave fenda. Vamos tá aqui removendo aqui ó. Pra vocês verem aqui ó. Deixa eu ver se a câmera dá pra pegar aqui ó. Agulha H e a L. Vamos tirar logo a H aqui pra vocês verem. Tá aí galera. Tá gostando aqui dessas pequenas dicas aqui. Você que é amador. Que quer aprender um pouco como limpar o seu carburador. Uma intenção básica aqui. Fica aí os vídeos aqui no meu canal aqui. Você vai lá encontrar algumas dicas básicas aí. Aqui galera ó. Essa aqui. Agulha H. E ela tem uma diferença entre as duas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu te retirar aqui a L agora. A câmera tá perdendo um pouco o foco. Aqui a agulha L. Aí me perguntaram. Denilson. É difícil limpar o carburador? Galera. Não é galera. Não é difícil não. Você só tem que cuidar na hora de retirar. É. As tampas que segura. Tanto diafago. Mas da bomba. Não é isso? Com cuidado. Bastante cuidado. Que dá certo. Aqui a agulha. Da marcha lenta. Então aqui ó. Vou mostrar pra vocês a diferença entre as duas aqui ó. Existe uma grande diferença entre elas. Vou mostrar pra vocês que tá na palma da mão. Pra vocês verem aqui ó. Olha aí galera. Vocês verem aqui ó. Esse tipo de motossel aqui. A H. Ela é menor. Tá ok galerinha? Essa aqui é a H. E aquela ali é a L ó. Da marcha lenta. Ok? Ela é maior. Jamais você pode confundir aí um com a outra. Tá vendo que ela vem aqui uma diferença entre as duas. A H. Que é da rotação alta. É a mais menor aí. E a da marcha lenta. Rotação lenta. A L. Essa maior. Ok galera? Dá pra ali fazer a limpeza. Vou tá retirando também aqui. Essa agulha também aqui ó. Essa agulha aqui é a que faz a parte de. De regulagem ali da lenta da corrente. Ok? Aceleração. Retirada pra vocês verem também aqui. Pra fazer a limpeza geral aqui. Do nosso caburador aqui ó. Tá aí ó. Tá retirada. Então um pouco suja. Aí. Ponto galera. Tá aí de montar nosso caburador. A gente tá ali fazendo uma limpeza aqui. E volto já pra montagem. Espero que gostem. Volto já. Valeu galera. Tá aí galera. Estamos de volta. Já fiz aqui. A limpeza. Total. Nosso caburador. Nosso caburador aqui. Da nossa máquina. Não é isso? Da MS381 da Estilo. Já tá aqui. O caburador. O bloco todo limpo. Essa parte aqui pessoal. Vocês podem analisar aqui ó. Ficou aqui umas manchinhas pretas. Eu não consegui tirar totalmente. É como se fosse aqui. Alguma outra manutenção que ele foi feito. Ou algum adesivo que botaram nessa junta aqui. Tá ok? Por isso que ele ficou com essas manchas aqui ó. No bloco do alumínio. Que isso aqui é feito de alumínio. O corpo do nosso caburador aqui. Nesse modelo. Ele ficou aqui meio preto. Estão vendo aqui ó. Mas todos os orifícios. Foi feita a limpeza. E tem uma dica muito importante pra vocês. Como é que eu faço a limpeza desses orifícios aqui. Eu gosto de usar aqui um descabonificante. Que é aquele. Aquele produto que o pessoal usa pra bico. Né. Injetor de carro. Mas se você não tiver também. Pode ser feito aqui ó. Com desigripante. Eu uso aqui esse DW40. Como é que eu faço aqui. Eu começo aqui pela entrada do combustível aqui ó. Eu venho aqui e dou um jato. Na entrada aqui que vem de um tanque. Pra se alguma sujeirinha tiver aqui dentro desobstruir. Eu venho também aqui na agulha. L e H. Também dou um jato em cada uma. Para que desobstrua. Qualquer poeirinha. Que tenha entrado aqui pra dentro. Tá ok galera. Essa é a minha dica que eu dou aqui pra vocês. Tentar limpar o máximo possível. Do seu carburador. Primeira. Aí esse meu ficou assim. Ficou com essas manchas aqui no bloco do carburador. Talvez eu ache que pode ter sido isso. Algum silicone que foi usado aqui pra. Fazer alguma vedação aqui nessa tampa aqui. Ok. Ficou assim ó. Ficou um pouco manchado. Tá aí. A limpeza foi feita totalmente. Aqui é uma parte aqui. Da junta. Do carburador que ficou grudado. Como não tem outra junta aqui pra repor. Eu vou colocar a junta antiga que tá aqui. Ver se ela vai selar. Se ela não selar totalmente. Eu venho em contrato com o dono da máquina. Para que ela venha. A comprar. Essa junta. Primeira. Uma junta tá aqui. Eu analisei ela. Ela consegue vedar. Totalmente. Apesar dessa pontinha preta que ficou aqui. Que foi dela. Eu vou colocar essa junta ainda. Com a análise aérea ainda tá boa ela. Mas se ela aparecer algum. É. Defeito de vazamento no carburador. Tarei que trocar. Primeira. Tá aí pessoal. Vamos começar a montagem novamente aqui. Nosso carburador. Feito toda a higienização aqui. No carburador. Tudo limpo. Já analisei aqui o diafragma. Diafragma aqui ainda está perfeito. Você sempre analisa se ele não tem nenhum furinho. Tá ok pessoal. Já analisei. Não tem nenhum furinho. Ele está trabalhando perfeitamente. Todos limpos. Primeira. A bomba também. O diafragma da bomba aqui. É muito importante. Uma parte muito importante. Você tem que analisar também. Se não tem nenhum furinho nessa parte aqui. Que é o responsável por bombear o combustível para dentro da câmara do carburador. E as duas válvulas. A de retenção de entrada e de saída. Pegar uma chave aqui. Esses dois pontinhos pretos aqui galera. Esse e esse outro aqui. Você olha se ele não está trincado ou torado. Porque aqui ele funciona como uma válvula de retenção. Quando o combustível entra. E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tampa aqui da parte do filtro de ar já foi todo limpo também, foi dado uma geral aqui, estava bem sujo. Está aí, estarei finalizando aqui a montagem do caburador. Espero que vocês gostem aí. Vamos continuar aqui com a montagem. Vamos lá. Primeira parte aqui é a gente vir com o nosso caburador na posição correta. É isso, galera. Vamos encaixar aqui a luva que vem da parte do filtro de ar. A luva está aqui, já foi limpa também. Vamos fazer essa montagem aqui. A luva vai aqui, galera, nesse canto. Aqui nela aqui já tem os orifícios certos de entrar a agulha LH e a agulha de compensação aqui da rotação do caburador. É você encaixar aqui de volta no local. Primeiro. Está aí. Vamos ver se as agulhas realmente estão no local correto. Dá uma encaixadinha aqui nele. Está aí a luva que vem do filtro de ar está encaixada no caburador. Vamos lá. Vou adiantar para vocês verem aqui e finalizar o vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo. Foi só um vídeo rápido para vocês verem como é que faz a parte de limpeza aqui. Dessa máquina. MS-381 da Stil. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Vamos fazer a montagem. Agora vamos para o caburador aqui. Para o local dele. Vamos lá. Vem aqui. A agulha está aqui. Aqui é a parte da alavanca. Essa é a parte um pouco mais complicada. Você faixa ela aqui um pouco para o local. Verifica se está tudo correto no lugar que é adequado. Entendeu? Porque até a parte dessa luva aqui, galera, ela encaixa. Vou tirar para vocês verem aqui. É bom mostrar. Ela encaixa no local dela aqui. Ela encaixa nessa parte de lado. Nessa parte aqui. Esse túnel aqui acima. É onde faz todo o encaixe aqui. O lateral dessa luva aqui que vem do filtro de ar. Com essa parte aqui desse túnel. É onde recebe o ar que vem aqui. Do filtro. Está ok, galera? Ele é encaixado aqui. Nesse cantinho aqui. Esse túnel fica aqui. Nesse canto. Primeira. Essa é a dica que eu tenho para vocês aqui. Da limpeza de escaburador. Tudo? É onde? É onde? E aí, galera Agradeço a todos vocês que tiverem o meu vídeo aí E já peço que se inscreva no meu canal aí É Denílson Fernando da Graça de Paraíba E você que não é inscrito Você que é inscrito aí, eu agradeço bastante Deixe seu comentário Se foi útil para você aqui O nosso vídeo de hoje Na parte de manutenção aqui do filtro de ar Dessa máquina da Steel MS381 E a parte da limpeza do carburador Foi um vídeo aqui bem rápido e simples Se você tiver dúvida aí Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal Explicando melhor Mas tá aí, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado A máquina já está aqui Feita a manutenção dessa parte do carburador E do filtro Estarei colocando agora combustível nela Irei fazer a regulagem correta dela aqui Se você quiser ver esse vídeo Acompanhe nos próximos vídeos aí Que vem pela frente Eu já agradeço a você que assistiu meu vídeo Até aqui Fique com Deus E até a próxima Valeu pessoal Tchau Tchau